Muita gente estava aguardando esse dia e finalmente a Honda divulgou o preço de alguns veículos com isenção de IPI para as pessoas com deficiência E hoje nós vamos falar sobre o querido Honda Fit Então bora conferir quais versões foram possíveis de serem liberadas com a isenção de IPI E se alguma versão teve um bônus de fábrica Tudo isso logo após rodar a vinheta Fala pessoal, iniciamos mais um vídeo Muito obrigado você que tem me assistindo Só te lembrando se ainda não for inscrito no canal Considere se inscrever para receber tudo em primeira mão aí no seu celular A Honda acaba de divulgar as versões e os modelos que estarão disponíveis com isenção de IPI Vale a restaura que os pedidos vão começar a serem aceitos a partir da segunda semana de setembro Você até encontra algumas concessionárias que já estão aceitando o pedido Mas bem provavelmente eles vão te incluir numa lista de espera O correto mesmo, pelo que me foi passado, é a partir do mês que vem Falando do porta-malas do Fit, nós estamos falando de até 363 litros de capacidade Já sobre a motorização do modelo, todas as versões tem um motor 1.5 flex com até 116 cv Antes de passar o preço para vocês, vale o aviso que eu vou trabalhar com os valores cobrados no estado de São Paulo Caso você esteja fora do estado de São Paulo, muito provavelmente eu tenho uma notícia boa para você O carro vai estar um pouco mais barato no seu estado Já que para os paulistas houve um aumento absurdo no imposto do ICMS Enfim, sem enrolações, iniciamos na versão LX Que tem o preço público de R$ 93.666 Mas com isenção de IPI vai sair por R$ 83.344 Totalizando R$ 10.200 de desconto Na versão LX nós já teremos itens de série como o próprio câmbio CVT A central multimídia com tela de 7 polegadas Comandos de voz Câmera de ré Sistema de som com 4 alto-falantes Iluminação interna do porta-malas Rodas de liga leve de 15 polegadas Retrovisores elétricos e o volante com ajustes do sistema de som Depois da LX passamos para a versão EX com preço público de R$ 98.892 Com isenção de IPI cai para R$ 87.994 Totalizando R$ 10.900 de desconto Nessa versão nós já teremos itens de série adicionais como Airbags laterais Air-condicionado digital com comandos sensíveis ao toque Apoio de braço em couro Volante multifuncional Controle de cruzeiro Câmera de ré com luz indicadora de direção Pedal shifts E as rodas de liga leve agora são de 16 polegadas Depois a gente chega na última versão A EX-L com preço público de R$ 104.721 Mas com isenção de IPI vai sair por R$ 93.180 Totalizando R$ 21.500 de desconto Essa versão traz itens de série como a central multimídia com navegador com o GPS integrado Retrovisor interno fotocrômico Sistema de som com dois tweeters dianteiros Os bancos agora são com revestimento em couro Acionamento elétrico dos vidros com função alto Tanto para o motorista quanto para os passageiros E os retrovisores externos tem aquele módulo de rebatimento elétrico Bom, essas são as três versões do Fit que foram liberadas com isenção de IPI Ficando então a LX, a EX e a EX-L Infelizmente a Honda não disponibilizou nenhum bônus de montador até o momento Então o carro fica somente com a isenção do IPI E nessa situação fica muito claro quanta falta faz a isenção do ICMS Apesar dos carros no Brasil estarem com os valores bem altos Pelo menos a isenção do ICMS já dava uma boa ajuda no preço do veículo Enfim, por hoje eu encerro por aqui Uma excelente semana para você Não esquece de deixar aquele like para contribuir para o nosso trabalho E a gente se vê novamente amanhã no domingão Até mais! Tchau